Oi meus amores, bom dia, oi meus amores, oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu vim fazer aquele vídeo que eu tava devendo pra vocês que é o vídeo dos custos de viagem lá de Recife, que foram sete dias que eu fiquei lá. Foi do dia 4 que eu cheguei de madrugada, no dia 5 de madrugada na verdade, até o dia 11 que eu vim aqui para Natal. Então vou fazer pra vocês aqui o vídeo, fiz um levantamento aí mais ou menos de quanto eu gastei, mas antes, né, vou começar pelo apartamento lá que eu fiquei no AirBnB, eu vou deixar o link aqui pra vocês, quem gosta de viajar assim de uma forma mais privativa, porque o hotel é bom que tem ali o café da manhã, tem todo aquele processo ali que já na sua cabeça fica que você tá viajando, né? Mas no AirBnB você fica mais com mais privacidade, eu acho pelo menos, porque você sai, é como se você estivesse na sua casa, você vai passear, você pode fazer um supermercado, pode fazer um dia que você não tá querendo comer fora, você pode fazer alguma coisinha em casa. Pra mim, eu acho, foi uma forma que eu achei de viver bem mais confortável, que é viajar confortável e privativo, né, que é o AirBnB. Então se você não conhece ainda, eu vou te deixar o link aqui abaixo, você se inscrevendo pelo meu link lá no aplicativo, você ganha um desconto na sua primeira viagem e ajuda também, porque conforme as pessoas têm desconto ali pelo meu link, eu também tenho desconto se a pessoa viajar depois, tá? Então eu vou deixar o link aqui, também vou deixar o link desse apartamento que eu fiquei também, que foi um preço bem legal que eu paguei lá e a localização é excelente também, como vocês viram no tour do apartamento, se você não assistiu, vou deixar o linkado aqui no card pra você assistir esse vídeo também depois, tá? Então eu vou falar agora mais ou menos quanto que eu gastei, se eu esqueci alguma coisa foi pouca coisa, foi mais nos gastos extras mesmo que eu tive, mas pra vocês terem uma ideia, vou fazer em reais e vou fazer em euros também, pra quem mora fora, que mora na Europa e queira passear aqui no Brasil, já sabe mais ou menos aí quanto vai gastar em euro. Pra quem ganha em euros, passear no Brasil é muito barato, né? Então, e é maravilhoso, né, gente? Vocês estão podendo ver aqui pelos meus vídeos que Brasil é fantástico, né? Então se você mora em Portugal ou qualquer outro país da Europa e quer vir conhecer aqui o Brasil, venha, porque realmente é barato pra quem ganha em euros e também é maravilhoso e você vai se divertir bastante. Então bora lá ver quanto que eu gastei aqui no meu passeio, então que eu fiz em Recife de uma semana. Bom, de apartamento eu gastei 761,82, sendo que eu entrei num pós-check-in, porque o apartamento eu paguei desde o dia 4, mas como o check-in era a partir das duas horas, eu acabei chegando de madrugada, então eu fiz um check-in tadio, né? Eu entrei no dia 5 de madrugada, entrei acho que era quase uma hora da manhã. Então eu paguei 761,82 desses sete dias, do dia 4 ao dia 11. De mercado e padaria, que eu comprei aquele bolo maravilhoso, aquele bolo de... como chama lá? Aquele bolo de noiva que vocês viram também no vídeo que eu fiz experimentando. Gente, que bolo fantástico! E outras coisas, é claro, que eu comprei na padaria, gastei 136 reais. De Uber, eu gastei 173,55, foi tudo de cartão de crédito, né? Que o Uber você pede, já vai tudo descontando no cartão. Foi 173,55. De ônibus, que eu fiz aquela... que eu fui até Olinda e voltei de ônibus de transporte público, gastei 9,40, ida e volta. De restaurantes que eu comi fora também, entrando tapioca, essas coisinhas que eu comprei também, gastei 148 reais. De passeios, eu gastei 135, que foi aquele catamarã que eu fiz, tudo. Então, de passeios, eu gastei 135, gastos extras ali de farmácia, que eu comprei umas coisinhas que eu... que tinha acabado o meu, antialérgico e tal, gastei 50 reais. Se eu gastei alguma outra coisinha a mais, foi bem pouca coisa, além disso daqui que entra nos gastos extras. O total, então, dessa uma semana que eu fiquei em Recife, foi 1.383,77 reais. Que eu tô fazendo com o câmbio do dia, então, pra vocês terem uma ideia com o quanto que isso seria em euros com o câmbio do dia de hoje, que eu vou estar editando esse vídeo. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Esses foram os meus gastos aqui de Recife. Deixa aqui no comentário se você acha que foi caro, barato. É claro, gente, que tem gente que tem um padrão muito mais elevado e que pode gastar mais do que eu, né? E tem pessoas também que são ali mais ou menos no nível econômico como eu e também não precisa deixar de passear por causa disso, né? Dá pra gente fazer uma viagem econômica e se divertir também. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês e no próximo vídeo eu vou falar sobre as considerações da cidade mesmo ali, o que eu achei da minha viagem pra Recife. Eu deixo um grande abraço pra vocês aí no próximo vídeo. Tchau!